E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA! Eu não sei onde é que tá o meu mouse, eu tô perdidão, pera aí, segura empolga! Tô vivo? Tô vivo, é isso aí! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA! Estamos aqui com mais um GTA 5 pra PC, então assiste 720p, 60 frames pelo menos, né? E é mais um desafio de super rampas, galera! E olha o nível dessa aqui, já como ela começa! Cadê o Sniper? O Sniper! Olha como é, olha esse bagulho, jovens! É tenso, é tenso, é um desafio tenso! A gente, inclusive, vai ter que salvar algum lugar aqui, pera aí, eu preciso, primeiro de tudo, larga o controle, né? Pega, não, tá aqui não, aqui, esse botão aqui, porque agora eu tenho que controlar pelo teclado, é muito difícil isso, Sniper! Mas vocês gostaram muito do último vídeo, então eu vou tentar sempre que possível trazer mais! Primeiro de tudo, eu preciso salvar o teleporte aqui no meio, certo? Ok, salvei as coordenadas, porque caso eu caia, né, eu posso voltar aqui! Aí eu posso spawnar um veículo? Eu quero uma moto, ela aparece como Motorbike, Motorcycles aqui, ó, Motorcycles! E a gente vai tentar fazer esse de Akuma, né, porque Akuma é Zika mesmo doido! Ah, eu tô com o mod Turbo, meu Deus do céu, aqui! Eu tô com o mod Turbo, mas eu não vou conseguir usar ele no controle, no controle do Xbox! Eu não vou conseguir fazer isso aqui no teclado, então vamos tentar sem o Turbão, por enquanto! Aí a gente vai começar aqui fazendo o primeiro, olha o helicóptero passando embaixo da gente aqui, velho, que coisa insana! Olha aqui, meu Deus, já fiz o primeiro, já fiz o segundo! Ai! Eu acho que eu errei, senhores, eu só acho que eu errei só! Vamos aqui usar o paraquedas? Eu preciso lembrar também de ativar o God Mode, né, que é aqui, ó, em Options, God Mode, está ativado! E agora eu posso voltar lá no... Deixa eu só aterrissar meu paraquedas aqui, porque senão eu vou voltar com paraquedas lá, vai ser um inferno, né? Beleza, aterrissamos! Agora a gente dá o teleporte lá pro ponto que a gente tava, beleza! E aí eu preciso... Não, mas eu preciso da minha moto! Cadê o veículo spawn? Aí a gente pega a moto, Akuma... Ok, jovens, eu tô ficando bom nisso aqui! Tô aprendendo a mexer no menuzinho! Ok, a gente já vai começar então aqui com tudo! Já cheguei na rampa, vamos descer deslizando calma! Aqui é torto, velho, esse negócio torto aqui é... É osso! Tá, é difícil, gente, fica calmo! A gente vai tentar fazer, se eu não conseguir fazer, depois a gente vai de helicóptero, e eu vou deixar o link aí na descrição pra você baixar também! E pra você poder tentar fazer o desafio aí nas suas casas, né? Ó, mano, essa aqui é muito difícil, velho! Caraca, a minha moto ali é a minha... Eita, cuzão! Eita, cuzão! Eita, cuzão! Cuzão! Não cai, não! Tá, não deu certo de novo, vamos mandar o spawn aqui, cadê? Ahn... Eu esqueci como é que é, é teleporte, power street, ok? Aí tem que abrir o negócio de novo, e spawnar outro veículo! É difícil mexer nisso aqui, né, jovem? Mas a gente vai acostumando, ok! Estamos prontos, mais uma tentativa! Já acho que o problema eu tô com o Franklin, o Franklin é gordo! Eu vou tentar pegar um personagem magrelo, depois ver se eu consigo fazer! Ok, fizemos... Ai, 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 não cai, não! Ok, boa, fizemos ali, ó! Ali é difícil, aquele wallride ali é 13, leque! Esse wallride aqui é difícil pra caralho! É difícil pra caralho! Não passa aqui pra cima! Isso, garoto! Que virada, jovens! Nossa senhora! Estou mitando, jovens, estou mitando! Agora a gente tem que descer aqui e fazer isso... Ô, cuzão! Tem que passar por fora do prédio aqui, velho! Olha que louco! Agora eu mandei bem, leque! Agora é nóis! Caraca, agora eu me empolguei muito! Não! Ai, que triste, velho! Teleporta lá pra cima e spawna o negócio de novo! Ok! Fecha! Não, não é aqui, é aqui, ok! Vambora, vai! Mais uma tentativa! A gente tá melhorando! Cada vez que a gente vai, a gente melhora um pouco! Acho que o segredo é fazer também um pouco devagar, né? Não precisa ser tão na pressa quanto eu estou fazendo, não! Essa é difícil, essa é difícil! Nossa, é tudo difícil na real, né, velho? Caracolesce! Porra, mano, podia ter isso aqui, multiplayer, né, velho? Cara, ia ser muito legal, jovens! Imagina, 15 pessoas tentando fazer essa parada aqui! Ia ficar insano! No mínimo, insano, né? Beleza! Ó, tá muito bem! Agora eu tô muito bem, jovens! Passando aqui pelo prédio, senhores! Cê é louco, cachoeira! Agora, por fora... Ai, ai, com calma, com calma aqui, ó! Aqui, ó! É só ajeitar aqui, beleza! Ah, aquilo ali eu pensei que fosse uma rampa, mas não é não! Aquilo ali é um negócio pra atrapalhar! Ó! Ó, na câmera cinematográfica! Cê tá tirando, cuzão! Eu sou muito zica mesmo no bagulho! Eita, porra! Ai! Nossa! E agora aqui, ó! Ai, cacete, velho! Tava quase... Eu tava quase terminando! Um negócio que dá pra fazer é ir pegando os pontos, né, no meio e salvando, né, jovens? Cadê? Eu preciso de veículo... Ok, tá tudo certo! Vamos de novo, hein! Eu posso ir avançando progressivamente, salvando! É uma ideia também, né, senhores? O legal seria fazer de primeira e tal! Tudo ainda nessa câmera aqui, ó! Ó que louco, porque corrida, cê coloca câmera cinematográfica e ele coloca no... Com um alvo pro... Ai, ai! Concentra, Patife! Concentra! Ah, não, cuzão! Tá foda, hein, velho! Tá bem foda! Beleza! Ó, já teleportei rapidão, leque! O bagulho é louco mesmo, tio! Vamos de novo, ó! Joga aqui pela esquerda! Boa, garoto! Tamo indo bem! Vamos tentar mais uma vez, hein, jovens! Ainda tá cedo, ainda o vídeo tá curtindo, então dá pra tentar mais! Mas é muito da hora isso, sério! As rampas com mods ficam muito legais, né? Puta que pariu! Ai! Agora eu não vejo a hora disso aqui ser online! Isso aqui ser uma corrida, velho! O bagulho ia ser muito doido, bicho! Se isso aqui fosse uma corrida! Beleza, ó! Tamo caprichando por enquanto! Essa etapa aqui eu acho que a gente já aprendeu a mandar bem nela, né? O difícil fica mais lá pro finalzinho mesmo! A ideia é ir mais devagar e pans, né? Não precisa também ir tão rápido! Ó, isso aqui é difícil pra caralho! Ah! Consegui! Leque! Caraca, tio céu! Se eu tivesse de skate em parte, isso aí ia ser louco isso aqui! Uou! Calma! Ai, aqui é difícil pra cacete! Calma, aqui é difícil pra cacete! Mas não é tão difícil quanto parece! Ah! Garoto! Passei! Aquela etapa ali eu acho que ia ser a mais difícil! Ou não? Não sei o que tem pela frente! Calma que no final agora a gente vai ter que descer pelo negócio ali, ó! Pelos caminhões! Calma! Uou! Ah! Consegui! Consegui! Desafio completo, né? Desafio completo! Ali não tem mais nada! Desafio completo, jovens! Vou considerar que tá feito o desafio! Eu vou até voltar lá! E agora eu vou tentar fazer pra ficar mais difícil ainda na câmera cinematográfica! Pra ficar irado! Tá, calma! Preciso só posicionar aqui o primeiro salto! Beleza! Foi! Ok! Ok! Oh my! Eu tô indo bem! Opa! Consegui controlar ali mais um salto! Ih, cuzão! Aqui não vai dar não! Aqui vai ficar muito difícil, mano! Pera! Pera! Ô! Cuzão! Consegui! Cuzão! Consegui! Cuzão! Cê é louco, hein, mano! Cê é louco, hein, mano! A câmera cinematográfica, moleque! Se liga, é ao vivo! Isso aqui não é gravação! Não, é gravação! Mas eu tô jogando! Eu tô jogando e falando! Uou, bitches! Muito bom! Muito bom! Ai! Calma que agora a câmera ficou horrível! Aqui ficou ruim de controlar, velho! Puta merda! Uou, my! Meu Deus! Eu tô imitando! Eu tô imitando, jovens! Eu tô palmitando, jovens! Cê é louco, cachoeira! Vamos descer no cotudo! Agora eu tenho que tomar cuidado aqui! Eita, cuzão! Eita, cuzão! Fiz bem! Fiz bem pra caralho! Ah! Ah, não! Caraca, eu tava indo muito bem, parça! Eu ia fazer o bagulho de câmera cinematográfica! Vamos spawnar o helicóptero e vamos dar uma olhada como é que fica a arte num total? Deixo aqui em spawn vehicle! Aí a gente vai em helicopters! Helicopters! A gente vai pegar um buzzer de normal, sensor de ataque e vamos subir lá! Deixa eu tirar esse negócio aqui da tela! E vamos lá analisar como é que fica a arte da rampa aí! Porque ela é bonita pra caralho, né? Pelo menos visualmente, assim, falando, ela vai ser bonita! Olha que da hora! Olha que da hora, velho! Puta que pariu! Que da hora! Olha que louco! Caralho, quase bati! Olha de onde a gente saiu ali, ó! Passando pelo pré... Olha que foda! Que foda, hein, mano! Meu Deus! Que bagulho irado! Cê é louco, tio Sam! Cê é louco! A gente começou aqui em cima, velho! Fizemos o loop no... Não! Começou de longe! Mais de longe ainda! A gente começou do mais alto! Caraca! Olha de onde a gente começou! A gente começou do alto do maze, né? Mesmo, ó! Puta, que bagulho foda, né, mano? Cê é louco! A gente começou ali, ó! Do alto do maze! E a gente foi descendo aqui, ó! Pegou todo esse bagulhete louco aqui! Fez a volta pelo IAA ali embaixo! O IAA dropou a gente aonde? Eu não tô conseguindo ver que ainda não spawnou! Ó, aí o IAA já joga a gente pra cima e dropa a gente ali naquela rampa do lado! A gente veio descendo ali lindamente, épicamente, cuzão! Ali já é praticamente na altura do chão, já! Ali vem a parte mais difícil do bagulho, que é esse bagulho verde aí, que é bem de lado! Terminou de dar a volta aqui! Fez a partezinha dali, ó! E finalizou já, vez! Pô, foi lindo! Gostei! Gostei do mapa! Mais uma super ultra mega rampa modificada, muito boa! Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo! Queria agradecer o apoio de vocês no último vídeo! E com certeza, nesse aqui, porque eu sei que vocês curtiram! Não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, muito obrigado! Dá um trabalho desgraçado fazer esses vídeos! Então avalie, senhor! É nóis! Tamo junto, moleque! Um abraço do Patifio, até a próxima! E valeu!